somar ter uma causa é ter oportunidade de aprender crescer, colaborar e criar soluções para os problemas que preocupam ou te desafiam eu vi o vídeo do primeiro ministro de Israel falando, olha agora não é a hora de nós procurarmos quem são os responsáveis quem falhou quem não estava prudente quais foram os erros e por quem eles foram cometidos para a gente julgar essas pessoas e elas pagarem por isso agora não é o momento agora é o momento de Israel se unir para vencer o inimigo que é o terrorismo então isso é claro as pessoas não estão cobrando ao primeiro ministro ao chefe do exército de Israel os judeus não estão lá agora subdividindo quem errou quem não errou quem é que deveria ter soado a trombeta avisado quem falhou se falhou foi o sistema que falhou eles não estão preocupados agora em tentar encontrar encontrar erros nos outros eles estão agrupados para defender o seu território e isso é uma lição para nós que somos dessa instituição tão maravilhosa porque nessas enxurradas de ataque dessa mídia maldosa eu mesmo as próprias páginas da igreja e e todos nós sofremos uma série de questionamentos de muitas pessoas que ao invés de somar não peraí esses caras já provaram que são de Deus essa instituição já provou o quanto ela é séria eu estou lá eu convivo com eles eu sei eu sou membro da igreja eu sou voluntário de um grupo eu sou pastor eu sou eu sei da seriedade desse trabalho da liderança do bispo Macedo eu sei do compromisso que eles têm com o altar do compromisso que eles têm com a bandeira então ao invés dessas pessoas somarem muitas quando são vem os ataques que vem de fora se subdivide porque é isso que o diabo quer aliás esse é o projeto da esquerda é o projeto que Karl Marx desenhou muito bem que é dividir para multiplicar no caso é subdividir é tentar fazer que você seja uma ferramenta um homem bomba um suicida alguém que queira tentar ao invés de somar prejudicar